Eu quero saber o seguinte, eu quero saber o seguinte, muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu, desde a eleição, eu achei um final de manada muito melancólico, pra não dizer outra coisa, achei muito melancólico, fiquei muito chateado daqueles caras na rua, não tinha uma notícia, não tinha informação, sumiu todo mundo, ninguém sabia onde ir, eu saí com outro, eu fiquei impressionado com esse momento, porque foi logo depois da eleição, eu saí, peguei um Uber, peguei um Uber, o cara tava no Uber, o Emílio, tudo bem, tira uma foto aqui comigo, tal, isso aqui, ele falou, fique tranquilo, eu tô lá no, ele tava aqui no Ibirapuera, eu tô lá no acampamento, tô fazendo Uber aqui, mas eu já vou lá, tô com a minha barraca, tô há, sei lá, um mês lá, e os tanques de guerra tão chegando, já parou o Porto de Santos, eu falei, bicho, como é que você sabe, não, não, tá aqui tudo no áudio, tá aqui tudo no áudio, é, você quer ouvir? Eu falei, não, eu não quero ouvir, porque, porra, isso aí não existe, cara, né, só que você fala isso pro cara, o cara fica bravo com você, você tá louco, então eu acho que isso aí foi um negócio muito maluco, quem que passou, que áudios são esses? Era pra tirar sarro, era pra zoar, o que que você acha que foi isso aí? Mas áudio meu, não! Não, 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 o áudio que vai acontecer com alguém, se eu vi o áudio, o cara fala, é, aqui é o comandante Juraci, mais 24 horas, já paramos o Porto de Santos, os veículos blindados estão chegando, eu falei, meu...